Direita pra Fabrício! Ronaldo tem Benítez, é o Benítez que fica com ela, vive um bom momento, vem bola pra área, raspou o Pabllo, passou também pelo Sara. Dentro quem se movimenta, Luan, recebe pra Lisieiro, pede bola o Léo, periferiu a bola na frente pra Sara, já ajeitou pro Reinaldo, bateu de pé esquerdo a bola. Mais uma vez o São Paulo rouba a bola, fica com a posse de bola, Pabllo bateu pro gol, saiu à direita do Muralha, vai embora Pabllo. Paulo, Reinaldo tem pressa, já bateu pra Benítez, Benítez tá na área, o Benítez bateu pro gol. Benítez se lamenta, pegou legal, a bola vai voltar pra Reinaldo, chegou pra cortar no Daniel Borges, sobra do Lisieiro, bateu de pé. Lisieiro fez um giro pro Reinaldo, Reinaldo Luan, Luan Lisieiro, já se apresentou, Sara recebeu, bateu, Benítez põe a bola pra esquerda, um bolão pro Reinaldo, Reinaldo bateu, bola na área pro Igor Vinícius, de cabeça, vale em cima pra cortar o Renier, vem em bicicleta. Sabe-se o homeopsi com ultra velocidade. Olha o Sara, bola na área pro Pabllo! Mais uma vez Benítez, mais uma vez Benítez no segundo pau! Gol do São Paulo! Olha a bola no Pabllo, Pabllo tá de frente, Pabllo e muralha, Pabllo, Pabllo tocou no zagueiro! Gol do São Paulo! Quatro minutos desse segundo tempo! Arbitragem autoriza, é o Benítez pé direito, chega pra cortar o Reinaldo, é o Benítez, bola viajando, vê o desvio do Miranda! Gol do Tricolor! Onze minutos do segundo tempo do Marambi! Vem Mirassol, vem Mirassol com o Diego Gonçalves, puxa a bola pro pé direito, ajeitou pro gol! Opções, o Hernan Crespo. Aí a tentativa pela direita, o chute do Macena! Que devolução pro Igor, rolou pra trás! Luciano do São Paulo!